Oi gente, eu sou o Edu e nesse vídeo eu vim falar da série Riverdale. Essa é uma série da CW, da Warner, e ela é baseada nos quadrinhos Arkham Comics. E Riverdale é o nome da cidade onde se passa a história. Essa cidade, Riverdale, ela é vizinha de Greendale. Pra quem não lembra, Greendale é a cidade onde mora a Sabrina, que tinha aquela série clássica lá, antigamente, de Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Eu comecei a assistir Riverdale na época, quando começou. Eu assisti toda a primeira temporada, mas depois eu parei. E como vai lançar já sexta-feira a série de Sabrina, eu resolvi correr atrás do tempo perdido e assistir todos os episódios de Riverdale que faltavam pra mim. Ou seja, a segunda temporada inteira e também o início da terceira. Esse vídeo, então, é um resumão, assim, de tudo que aconteceu na primeira e na segunda temporada. Além de fazer esse resumão, eu também vou fazer um review, né? Eu vou contar o que eu achei da série, né? Os meus pontos positivos, negativos, personagens favoritos, o que eu mais gostei, o que eu não gostei. No geral, um review mesmo da série. Se você se interessou, então, em assistir esse vídeo, já deixa o seu like ali embaixo e se inscreve no canal também. E vem comigo depois da vinheta! Arkham Comics, então, é uma série de quadrinhos que ela é muito, muito famosa lá fora, muito famosa nos Estados Unidos. E ela conta a história do Art e da turma dele que mora em Riverdale. Nos quadrinhos, então, o Art é o protagonista. E essa série, Riverdale, ela é uma série de high school, né? É uma série adolescente que se passa no ensino médio. Além dos temas que são sempre abordados em ensino médio, Riverdale tem um tom mais adulto. É uma série, sim, teen, mas ela tem um tom mais adulto, um tom mais sério, um tom mais sombrio. A primeira temporada tem 13 episódios e ela se passa entre um mistério, né? Pra descobrir, desvendar o que aconteceu com o Jason Blossom, que é o filho de uma das famílias mais tradicionais de Riverdale, né? Uma das famílias meio que foram fundadoras ali da cidade. O Jason tinha uma irmã chamada Cheryl, Cheryl Blossom, e ela tá nessa escola de Riverdale junto com todos os outros personagens. Toda a primeira temporada, então, envolve esse assassinato do Jason. A cada episódio que passa, a gente começa a desconfiar de um personagem diferente, a gente começa a ficar maluco, sem saber o que tá acontecendo. Porque cada personagem parece esconder alguma coisa, né? Parece ter algum segredo, e cada um deles parece que tem algum motivo pra querer ter matado o Jason. O mistério da série é muito, muito legal, mas não é só isso que é interessante. Eu gostei muito do texto da série, o roteiro realmente é muito bom, muito bem feito. Mas as duas coisas que eu mais gostei, os dois pontos principais pra mim foram os personagens. Os personagens têm um desenvolvimento muito legal, então por causa do assassinato, da gente desconfiar de cada um dos personagens, eles acabam tendo um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento muito bom. Como eu falei, tem o roteiro protagonista, ele faz lá as suas merdas, as suas besteiras, mas ele é um personagem muito legal. A família Blossom, que é a família do Jason, que foi assassinado, tem os pais deles, que são insuportáveis. E tem a Cheryl, ela é a típica menina de ensino médio, que é líder de torcida, né? Que se acha um monte, que é super besta, que chega chegando e tal. Mas, ao longo da série, ela vai tendo um crescimento tão grande, um crescimento tão bom, que é uma personagem que vai se tornando muito, muito interessante. Você acaba desconfiando até dela, como quem poderia ter assassinado o Jason, que era o irmão gêmeo dela. O Archie, ele é vizinho de casa, exatamente do lado ali da Barry, ou Betty. Eles mantiveram aquele crush, assim, de adolescência. A janela do quarto deles dá de frente pra outra, bem aquela coisa de clipe da Taylor Swift mesmo. E na primeira temporada, eu achei a Barry muito, muito sem sal, sabe? Eu achei ela muito chatinha, assim, muito... Mas no decorrer da temporada, a gente vê que ela tem uma escuridão, e essa escuridão dela torna ela uma personagem muito mais atrativa. A gente tem bastante envolvimento também com o xerife da cidade, e também do filho dele, o Kevin, que é um personagem que é muito engraçado. Muitas vezes, ele é até um alívio cômico da série. Ele é muito, muito legal, ele é muito doido, e ele é diferente do estereótipo. Ele é um menino gay, e inclusive, no dia do assassinato do Jason, ele tava lá se pegando na floresta. E aí, também, ele pode ser um suspeito de ter assassinado o Jason, né? De ver ele lá na floresta, porque o pai dele não pode saber dessa condição dele, né? Por o pai dele ser xerife da cidade, ser super... Apesar de que na segunda temporada, a gente vê um desenvolvimento entre os dois, pai e filho, que é muito, muito legal. Quem narra a história é o Jughead. O Jughead, ele é um personagem que mora em um trailer com o pai dele, e a mãe dele mora lá em uma outra cidade. O Art, né? O protagonista, voltando a falar um pouquinho dele, ele mora com o pai dele também em um cachorro, e a mãe dele também mora em uma outra cidade. O Art e o Jughead são, assim, ó, melhores amigos. Eu gosto muito da forma como é a narrativa do Jughead. Então, tem aquela voz dele falando de fundo as coisinhas que estão acontecendo no começo, no fim do episódio, né? E aí depois é ele como personagem mesmo ali durante a série. Mas no começo e no fim do episódio é como se ele fosse onipresente, porque ele sabe o que tá acontecendo, mas o personagem dele em si, na hora da série mesmo ali, ele não sabe. Logo no começo da primeira temporada, a gente tem a entrada da Veronica, que é uma personagem que vai ser uma das principais também. E ela é um interesse amoroso ali no triângulo amoroso entre o Art, a vizinha dele, que é a Betty, né? E essa é a Veronica que entrou depois. E a Veronica se tornou uma das minhas personagens favoritas. Ela é muito, muito incrível. Ela é interpretada pela Camila Mendes, que é uma brasileira. E eu acho muito legal isso, ter uma brasileira como o elenco principal de uma série americana, assim, super famosa, super teen, sabe? E a gente tem vários outros personagens coadjuvantes, que na primeira temporada eles não têm tanto destaque, mas mesmo assim eles são bastante interessantes. E no final da primeira temporada, né, desses 13 episódios, a gente tem finalmente o desfecho, a gente descobre quem que matou o Jason Blossom. E eu posso dizer pra vocês que é surpreendente, eu não imaginava realmente... Olha, eu já descobri assassino de livro da Agatha Christie, mais de Riverdale, eu não consegui acertar até a cena final. E eu fiquei muito impactado, muito chocado. Uma coisa também que é muito legal na série é que a maioria dos personagens deles moram no lado norte, né, da cidade, no lado norte de Riverdale. E no lado sul existem algumas gangues, né, e uma das gangues famosas que tem lá são os Serpentes. E o F.P. Jones, o pai do Jughead, ele é um desses membros dos Serpentes. Então, na segunda temporada, acabaram estendendo a série, ao invés de ter três episódios, tiveram 22 como uma série convencional. E isso prejudicou muito, muito a série. Ela começou com o mistério de uma coisa que aconteceu no último momento do último episódio da primeira temporada, que foi um personagem que a gente gosta muito, que levou um tiro por um cara de capuz preto lá, o Black Hood. E toda a primeira metade da segunda temporada envolve esse mistério, e esse capuz preto, né, esse Black Hood, ele começa a ligar pra Barry, aquela personagem que é a vizinha do protagonista, do Art. Ele começa a dizer que eles são muito parecidos e tal, que ela reconheceria ele, que o discurso que ela fez no final da primeira temporada, lá na prefeitura, falando que Riverdale esconde muitos segredos, que todos são muito hipócritas e tal, começou a instigar ele, e que por isso ele começou a atirar, começou a tentar matar várias pessoas de Riverdale, que tinham alguns pecados. Então a Barry fica com esse segredo, que é muito chato em alguns momentos, porque ela não conta pro pessoal, depois ela conta pra umas pessoas, pra outras não. E aí ainda nessa segunda temporada, a gente também tem o plot da Verônica, a Verônica aquela que veio morar em Riverdale, né, que é o interesse amoroso ali e tal, daquele triângulo amoroso que acontece no começo. E o pai da Verônica, que até então estava preso na primeira temporada, ele aparece na segunda, ele sai da prisão, e ele começa a querer fazer vários negócios ali, várias coisas relacionadas à máfia, e a Verônica aos poucos começa a ajudar ele, começa a ceder aquela tentação, ela e a mãe dela, né, então eles começam a fazer vários planos ali, a Verônica acaba em alguns momentos, meio que traindo os amigos dela, né, o Art, o Jughead, a Barry, e essa parte eu achei assim, insuportável. Depois, por alguns motivos que eu não quero comentar aqui, o Art começa a ter uma relação com o pai da Verônica, né, uma relação de trabalho, ele começa a querer sempre impressionar o cara, e essa parte é muito chata, a única parte assim que eu fiquei, meu Deus, eu quero que isso acabe logo, que a Verônica acorde pra vida, sabe, e que o Art também acorde, saiba que ele tá manipulando, tanto a Verônica quanto o Art, eu não aguentava mais esse plot, sério. Aí a gente tem a resolução do negócio do Black Hood, né, do capuz negro, depois a gente não tem tanta uma resolução assim, depois umas coisas voltam e tal, mas tem um desenvolvimento muito legal da questão das gangues, tem uma gangue nova que aparece, que são os canibais, eles são meio que rivais dos serpentes, né, só pra lembrar, os serpentes são aquela gangue, que é a gangue do pai do Jughead, né, o Jughead, o narrador da história, e muita coisa envolve esse negócio do lado sul, de tomar o lado sul, de mudar os alunos da escola do lado sul, e mudar eles pra outra escola, e tudo mais, pra escola Riverdale, não é a escola principal dos protagonistas, e a gente tem toda essa relação do pessoal querendo ajudar os serpentes, outros não querendo ajudar, aí tem conflitos políticos, né, tem alguns personagens que eles se candidatam pra prefeitura, então a série se passa também com essa questão política, além de todos os mistérios que ela tem, que são muito bons, então o mistério ele prende até o último episódio, e num dos últimos episódios é um demônio muito louco nessa idade, e eu fiquei muito, muito impressionado, muito impactado, eu tinha falado que uma das coisas que eu mais gostei da série foram os personagens, né, a Veronica foi uma das minhas personagens favoritas, ela desceu um pouquinho ali daquele pedestal, porque ela ficou muito chata com aquele negócio do pai dela, de ficar cedendo as coisas do pai dela, né, pra ajudar ele e tudo mais, mas uma personagem que só foi subindo sempre no meu conceito, e sempre se tornando uma diva maravilhosa, incrível, foi a Cheryl, a Cheryl Blossom, aquela que o irmão dela foi assassinado na primeira temporada, nessa segunda ela tem alguns problemas com a mãe dela, que são muito, muito loucos, tem alguns que você fica tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Essa mulher alouqueceu, mas a Cheryl é simplesmente maravilhosa, tem um episódio musical que ele é baseado em Carrie, a Estranha de Stephen King, e meu Deus, aquele episódio é muito louco, muito legal, e a Cheryl, ela acaba interpretando essa Carrie, mas não no teatro da escola, nesse musical, numa outra parte da série, foi muito, muito legal, muito bem feito, e a Cheryl só assim, ó, ganhou meu coração mais e mais. Além disso, né, como ela é uma pessoa muito rica e tal, a família dela sempre teve muitas propriedades, ela treinava até arco e flecha, sabe? Isso é muito, muito legal. Então, além dela ser uma líder de torcida lá na escola, assim, toda a barbezinha, ela também é super guerreira, super beiraz. E você tá assistindo lá uma cena super tensa, e chega a Cheryl toda de vermelho, com capuz vermelho, aquele batonzão vermelho, cabelo ruivo, e puxa aquele arco e flecha, assim, e ela nunca erra, é muito legal, muito emocionante. As cenas delas são inspiradas em algumas coisas da cultura pop, né, como o arqueiro verde e tal, inclusive, a gente tem várias coisas que são inspiradas na cultura pop, tem referência a Batman e Robin, sabe, que é muito, muito legal na segunda temporada, tem essa referência, como eu falei, né, do episódio musical de Carrie A Estranha, e tem várias outras referências da cultura pop que são incríveis. Pode até parecer bobo, mas o outro motivo que me fez me apaixonar pela série foi a fotografia dela. Apesar da série se passar nos dias atuais, até, tipo, os personagens usam um celular, eles super novos, assim, tipo, o iPhone e tal, mas a série, ela tem uma fotografia retrô, as casas são retrô, os móveis são retrô, sabe, é muito legal, aqueles papéis de parede bem retrô mesmo, até o telefone de uma das mansões da família Blossom, lá da Cheryl, é aquele telefone antigo, sabe, que você bota um negócio aqui no ouvido, assim, é muito, muito legal. Fotografia linda mesmo, ela tem, assim, cores fortes, berrantes, tem bastante vermelho, bastante laranja, bastante azul, roxo. E o meu local favorito da série é o Pops, que é uma lanchonete, assim, meio noturna, com aquelas luzes de neon, sabe, e eles fazem os milkshakes muito lindos, assim, naquele copo de vidro, com um monte de sorvete em cima, e fruta em cima, nossa, é maravilhoso. E é um dos cenários que mais aparece na série, porque os personagens sempre se reúnem lá, ou pra comentar alguma coisa, né, ou pra fazer algum plano, e, gente, é muito, muito incrível, sério, a fotografia da série é simplesmente maravilhosa, eu me apaixonei, assim, ó, desde o primeiro episódio por essa fotografia. Agora, na terceira temporada, os produtores estão começando a arriscar, a colocar um pouquinho de fantasia na série, acredito eu que seja por conta da nova série da Sabrina, do Netflix, que vai se passar no mesmo universo, né, como eu falei no início do vídeo, tanto Sabrina, como os personagens de arte, né, eles se passam todos no mesmo universo, né, todos são personagens de Ark & Comics, e como tá quase estreando aí, né, sexta-feira, a nova série da Sabrina, um monte de sobre o vídeo de Sabrina, da Netflix, e vai ter muita fantasia, né, vai ter muita magia, muita coisa obscura, então eu acredito que eles querem trazer isso já pra Riverdale, pra fazer, de repente, um crossover futuramente, já que as cidades são até vizinhas. Inclusive, tem um vídeo meu aqui, um react sobre o último trailer de Sabrina, eu vou deixar ali em cima, pra vocês puderem assistir depois de terminar esse vídeo aqui. E me contem aí nos comentários, se vocês assistem Riverdale, o que vocês mais gostam na série, e os pontos positivos e negativos que vocês acharam, sem dar spoilers, tá bom? E não esqueça de se inscrever ali embaixo no canal, pra receber todos os novos conteúdos, e também clicar em gostei, que isso vai ajudar muito a divulgar o vídeo. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas as linkadas ali embaixo, no box de descrição, e também me sigam lá no Instagram. Eu sempre posto os conteúdos relacionados aqui ao canal, que são filmes, séries, música, e principalmente livros. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!